Até ontem, mais de 1.500 toneladas de resíduos vegetais haviam sido recolhidos. No último dia 28 de fevereiro, um vendaval atingiu vários pontos do município, causando muitos estragos por toda a cidade. Cerca de 160 árvores foram atingidas. Os trabalhos de remoção dos resíduos continuam esta semana. Um leitor do jornal Terceira Via enviou foto para a nossa redação do CIEP da Lapa. Lá no local, a árvore ainda não foi retirada.